O nosso trabalho é levar o universo da comunicação, das tecnologias, dos algoritmos para dentro da escola. A gente acredita que esse é um caminho sem volta. Os estudantes cada vez mais compartilham essas tecnologias, convivem com essas tecnologias e a escola precisa dialogar sobre elas, entendê-las e fazer uma ponte educativa com esses processos. A gente trabalha com memes ou com podcast porque eles interagem quase que diariamente, quase que na totalidade com essas tecnologias. Então quando você entende o assunto de um podcast, um tópico de um podcast, ou você entende um jogo de linguagem de um meme, por exemplo, você está buscando a vida do aluno. Existem muitos educadores antenados, preocupados, buscando conhecimento, fazendo atualização, justamente nesse sentido de formar para a vida. Até porque as tecnologias, hoje a gente está falando de memes, podcast, daqui a um ano, dois anos, a gente não sabe o que vem. Então eu acho que o objetivo principal da educomunicação é formar para a cidadania, é formar para a liberdade de expressão, que são elementos que eu considero fundamentais para uma educação inclusiva. Às vezes, qual que é a tecnologia que o professor tem? Um giz. Um giz e uma lousa. Ou seja, ele é capaz de construir ali uma ponte educativa usando o material, o conteúdo que ele tem à disposição. E muitas escolas no país não têm esses materiais sofisticados, laptops, tecnologias de última geração. E o professor precisa encontrar uma tecnologia da informação capaz de criar vínculo com os alunos. Então eu acho que o papel da educomunicação ou da educação midiática é conhecer, seja qual for a tecnologia, e se preocupar com a formação do jovem. Eu acho que o papel da educomunicação ou 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 da educomunicação